Tô achando que vai dar treta aqui, hein? Bate não, não tem como bater de frente com um homem não, véi! Você é uma criança, porra! Ele acha que eu sou menino, né? Você é criança! Alguém vai se machucar, Megan! Vamo ver quem é bom agora? Perdoa ou não, hein, parceiro? Quem perdoa é God e eu não, hein? Segura aí! Vai segurar ou não vai? Não vai! Você não aguenta! Vamo ver se ele consegue segurar esse morro na cara aí! Eita babada, pede! Vamo aí também, beijo asfalto! Caralho, não tô conseguindo fazer nada com esse cara aqui não, véi! O Deus, ele tá agarrando com sua porra! Eu quero bater, eu quero agredir esse arrombado! Não sai apanhado não, pelo menos dá um murro aqui! Caralho, não para não, vai parar só quando matar mesmo, ó! Cê vai apanhar ainda, porque você é um merda, véi! Pô, pera ainda, irmão! Pô, pera ainda, irmão! Filho da puta! Vamo lá, King, vamo lá, King! Né você que é bom? Né você que é o poma louca? Desculpa? Perdão? Perdão aí? Foi mal? Acabou! Você não tem que se desculpar com ninguém! Seja um homem! Ou não, foda-se! Então eu quero que você tome no seu cu! Você agora assinou o atestado de óbito, hein! Pega o pisapé agora, arrombado! Cê é da manga! Pô, ainda tá vivo! Ainda tá vivo! Really, baby, bitch! Vem me ajudar, Flávio, que eu tô morrendo e tô me matando, Flávio! Sai daí, filho! Para, filho! Para, filho! Otário! Esse sou eu, jogando! Jesus sereno! Que isso? Que isso? Tá com raiva, meu nego! Otário! Fica na tua aí, arrombado! Fica deitado no chão com essa boca aí! Fudeu! É o cara soberano, é o absoluto! Ele é o Naruto aqui!